Muito boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Nós estamos na Record News com o programa Conexão, como você já deve saber. Quinta-feira é o meu dia de ir para o sacrifício. Ouvir pessoas da cidade, pessoas conhecidas, artistas, intelectuais, empresários, jornalistas, músicos. Bom, pessoas que têm o que dizer, que fizeram história, que estão fazendo história, passado, presente e futuro, a gente tenta convidar para a nossa quinta-feira de bate-papo. Hoje, como já anunciei, hoje também no Balanço Geral da NDTV, o convidado é Alexandre Pessin, gaúcho de Passoche. É isso aí. É de Passo Fundo ou não? Não, Gramado. Ah, então te liga. É Gramadense, Gramadense. Isso é teste para saber se você está prestando atenção no que eu vou falar. Como é que não, né? Não é de Passo Fundo, é de Gramado, melhor, né? É isso aí. Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Nasceu lá mesmo? Não, nasci em Porto Alegre, na verdade, minha família é de lá, né? Uma família bem tradicional da Serra Gaúcha, lá de Gramado. Tradicional porque faz o quê? Então, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. E nós fomos uma das famílias que mais participou ativamente lá do turismo, lá de Gramado. Inclusive, o primeiro hotel de Gramado foi do meu bisavô, que era o Hotel Bertolucci, né? Então, já essa tradição lá de Gramado, um pouquinho começou com a nossa família, né? E você chegou a morar em Gramado? Sim, morei até os 15 anos de idade, né? Nasceu em Porto Alegre, mas foi para Gramado. É, e aí depois Florianópolis. Até 15 anos de idade deu para aproveitar a Gramado? Deu, deu, deu. Naquela época se fazia as coisas mais cedo, então, 15 anos, já era um moleque, já aprontava bastante. Foi uma época bem divertida, na época das boates, essas coisas todas, tinha as festas bacanas lá, né? E continuo, né? Continua. Eu, as festas continuam. Eu vou te dizer que eu fui bem feliz em Gramado, teve grandes momentos. Festival de cinema, festa da música, laje de pedra. Meu avô, inclusive, foi um dos fundadores lá do festival. É? Essa entrando lá, tem a placa, entrando no Palácio dos Festivais, está lá a placa com o nome dele. Eu peguei um festival histórico, cara. Cinco horas da manhã eu cheguei de uma festa, com a Zezé Mota, inclusive, cantora e atriz, e nós estávamos no mesmo hotel. Aí chegamos para pegar a chave, um barulho, cinco da manhã. A gente foi atrás desse barulho. Walter Clark em cima da mesa, Daniel Filho, todos os artistas da Globo que estavam com filmes no festival, o júri, a crítica especializada. Meu Deus, eu acho que o Rio e São Paulo se mudou naquele final de semana para Gramado. Que maravilha. E eu, muito inocente, não sabia muito do que estava rolando cinco horas da manhã com aquela euforia toda. Aí depois é que eu fui saber do que se tratava. Muito bem. Grandes momentos. Acredito. E aí, vem para Floripa fazer o quê e com quantos anos? Então, eu vim para cá com 15 anos de idade, e aí estava no colégio ainda, fui lá para o catarinense. E aí depois comecei a trabalhar com outras coisas, e acabei parando, fazendo um negócio na, faltou o nome lá do canal, lá da NET, no canal da NET. TV Com? É, na TV Com a gente teve um programa chamado Invasão, lá com o Paulinho Schiller. E esse programa fez muito sucesso, foi muito legal na época, aqui em Santa Catarina se destacou bastante. E aí eu acabei fazendo um quadro dentro do programa. E o programa era semanal, eu conhecia muitas modelos, né? Aí acabei, conhecia e gostava muito, sempre tive essa, sempre idealizei muito a beleza, né? Principalmente feminina. Aí eu acabei fazendo um quadro dentro do programa, e o programa era semanal, e aí por isso que virou Bela da Semana. Bela da Semana, então, nasceu da sua ideia, da sua cabeça, você é o dono da ideia e da empresa. Exatamente, e começou na TV. Já vamos chegar lá. Eu acho que o programa todo vai ser em torno do Bela da Semana. Acredito que sim. O Alexandre aí veio pra cá, já entrou de cara num programa de televisão, né? Que a gente, eu não porque eu trabalhava lá, mas quem não trabalhava lá, que tinha programa, comprava o horário. Sim. Certo? É, na verdade, eu não lembro exatamente se a gente comprava, como é que funcionava lá. Eu sei que funcionou durante um bom tempo, né? E quando, naquela época, a internet ainda estava meio engatinhando, não era todo mundo que tinha, não tinha internet rápida. Mas eu percebi, logo no começo, inclusive, eu fui a primeira pessoa em Santa Catarina a ter internet em casa. Eu sempre adorei muito esse negócio de tecnologia, essa coisa toda. Então, quando eu percebi que eu tinha um produto que dava pra colocar na internet e que a internet era a forma de eu realmente poder expandir, que eu achava que era lá o caminho do futuro, eu coloquei o Bela da Semana na internet. E desde o primeiro dia até agora, fazem 19 anos e 10 meses, que agora, início do ano que vem, a gente faz 20 anos, é um sucesso. Então, quer dizer que você já mora aqui há 20 anos? Não, na verdade, eu moro desde 88, né? Desde 88. Foi a época que eu... Bom, já antes, antes, quando a RBS chegou aqui em 79, já tinha os primeiros gaúchos vindo pra cá. Sim. E depois não parou mais. É, eu sou daquela, quase da primeira leva já. É, então, os que vinham e ficavam como você, foram os que se deram bem, né? Casaram, tiveram emprego, continuaram com os negócios, mas muita gente também voltou. Não se adaptou à cidade, ao estilo do manézinho, preguiçoso, brincalhão, gozador, relaxado e sempre fazendo aquela piada de mau gosto envolvendo gaúcho, né, cara? Você sofreu um pouco desse bullying em Floripa? Sim, sim. Então, eu, na verdade, Rio Grande do Sul, tinha uma grande diferença de Rio Grande do Sul naquela época, estava muito forte. Então, eu vim pra cá, era diferente, não tinha nem shopping center aqui, eu já estava acostumado com... Então, eu vim achando uma coisa, cheguei aqui, foi outra, foi difícil essa adaptação, mas eu gostei tanto que nunca pensei na possibilidade de voltar. E hoje a coisa inverteu, inverteu completamente Santa Catarina, é muito mais forte que o Rio Grande do Sul, nós estamos aí numa liderança forte, empresarial, tudo, né? Com a ajuda de vocês também. Estamos aí, né? E aqui tem um diferencial, né, a ilha, além de ser uma ilha com 42 praias, belas praias, belas mulheres, tem um estilo de vida próprio, vida saudável, muito esporte, paisagem, natureza, né? Então, eu acho que isso também seleciona. Sim, sim. Ninguém que vem pra cá querendo Nova York, São Paulo e carro, 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 carro tem. Tem porque a cidade é pequena, mas não tem aquela poluição e aquele estresse de uma cidade grande. Agora, tu sabe que eu sempre achei que a ilha, ela tem uma personalidade própria e ela escolhe quem fica na ilha. Eu sempre tive essa impressão, porque eu vi muita gente vir pra cá e ser expulso da ilha, sabe? Tipo, a ilha não aceita a pessoa, é engraçado. Ah, mandei muita gente embora, querido, também. Mandei, sim, com muito prazer. Não tá se dando bem, tá fazendo mal, pra ti e pra nós, vai baixar a longa e demand point, aeroporto. Agora tem um aeroporto bem novo, né? É bom viajar. Já tivesse essa vontade de ir embora? Não, não, não. Muitas namoradas aqui? Tive, tive, tive bastante namorada. Você tá sem censura hoje pra conversar? Não, não, não. Não tem nada que me comprometa, então não tem problema nenhum. Eu tenho te visto aí, te vi há pouco tempo aí, comemorando o aniversário da tua filha, eu acho, no Instagram. Então, tô casado agora com uma filha de um aninho, chama Bela. Gente, o Alexandre Pecim tá casado. Casado com uma filha Bela, Bela Pecim. Bela da semana Pecim. Tá casado com quem, fera? Com a Caroline, uma dentista especializada em ronco e apneia. E é de onde ela? Ela é de balneária. O apneia é o ronco, né? É, exatamente. Na verdade, a apneia é quando você para de respirar por causa do ronco. E aí, você roncava? Então, eu uso esse aparelho que ela vende já há bastante tempo. É um aparelhinho pequenininho, né? E não é um aparelho muito caro. Você coloca dentro da boca, ele não tem fio, não tem nada, é de acrílico. Você bota dentro da boca e para de roncar na hora. Já perdeu alguma namorada por causa do ronco? Pior que sim. E algumas já te perderam também por causa do ronco? Não. A recíproca é verdadeira? Em fevereiro de 2021, Bela da Semana vai completar 20 anos e se consolidando como a maior revista masculina do país. Além disso, um impostor safado, que fala assim, aquele Siqueira da TV 6 horas, se passou por você e para enganar modelos começou a pedir fotos nuas. Conseguiu reverter essa situação? Deu muito trabalho? Se incomodou? Então, ainda estou me incomodando um pouquinho porque em julho a gente recebeu uma denúncia, né? Algumas modelos começaram a entrar em contato dizendo que alguém estava se passando por mim, porque elas perceberam que, pelas atitudes da pessoa, que não poderia ser eu. Aí a gente ficou sabendo que tinha uma pessoa falando o meu nome, dizendo que era eu e pedindo, fazendo propostas para sair no site e aquela coisa toda. E no final ele acabava tentando convencer elas a mandarem fotos nuas, né? Aí a gente descobriu, eu entrei em contato com a pessoa, mandei o WhatsApp, na verdade ela não me respondeu até hoje. Ameacei a pessoa de denunciar e ela continuou fazendo isso. Aí nós fomos até a delegacia. Ela ou ele? Desculpe, a pessoa, né? A pessoa? Ah, tá, mas é homem ou mulher? Então, já chegamos lá. Aí nós fizemos o BO, né? E estamos atrás dessa pessoa desde julho. E agora, essa semana, que a gente, através do pessoal da primeira delegacia, os delegados de lá, que são extremamente competentes, conseguiram, depois de um trabalho bem grande, eu não posso ainda afirmar que pegar, mas já está, já foi praticamente encontrado. Então, semana que vem a gente já deve ter novidades bem grandes disso e semana que vem isso provavelmente deve acabar, né? E tem processo isso da... Qual é a infração que ele cometeu? Olha, na verdade foram várias, né? Ele botava as fotos das mulheres nuas? Tipo, falsidade ideológica por estar se passando por mim, pedir fotos, então, em nome... Mas ele não usava essas fotos? Olha, eu... Era para consumo próprio? Olha, eu não sei se era para consumo próprio, para ameaçar depois as vítimas. Chantagem? Chantagem. A gente ainda não conseguimos ainda saber, mas com essa quase localização da pessoa agora, essa semana, acho que em breve nós vamos saber, né? Ô, Pessim, alguém me disse não sei quem, acho que foi um passarinho, que você quando era adolescente, costumava pegar muitas revistas do teu pai e ficava o dia inteiro em cima da revista. E essa revista, por acaso, era a Playboy. É isso aí. Né? Mas eu acho que eu não fui o único dessa época que ficava em cima das Playboys, né? Mas o teu pai gostava de ver a Playboy? Gostava, gostava. Então é de pai para filho isso aí? Exatamente. E eu lembro, desde moleque, eu era pequenininho, eu já folhava as revistas, eu gostava muito, não sei... Gostava mais da Playboy do que da Veja. É, não sei porquê, mas enfim, né? E eu sei porquê. Acontece. E eu posso dizer, isso é uma coisa que eu sempre disse, que a Playboy sempre foi a minha inspiração, né? E tanto que nós temos, no Brasil, nós somos os únicos em primeira linha. Nós, já antes da Playboy sair do ar, nós já ultrapassamos ela, né? Há bastante tempo a gente já tinha ultrapassado, já estava no primeiro lugar. E sempre seguindo aquela mesma linha editorial dela, que é aquele nu mais artístico, é mais bonito, não é apelativo, né? Nudo e bom gosto, né? Exatamente. E lá nós somos uma revista, não é um site de mulher apelada. Mas a Playboy também trazia boas matérias. Sim, então, é isso que a gente procura. A nossa atualização é diária. Todo dia a gente tem um ou dois conteúdos novos entrando. Haja mulher, hein? Não, modelos é uma por semana, toda quarta-feira. Mas nós temos todo o conteúdo, porque nós temos todo o mundo... E o conteúdo é relacionado ao universo feminino? Não, masculino. Não, você mostra as mulheres para os homens. Sim, mas o conteúdo é voltado para o universo masculino. Tipo os lançamentos de carro, novos charutos, bebidas. Mas todo esse conteúdo que interessa para o homem saber onde é que estão as melhores baladas do Brasil. Não é roupa íntima e... Não, não, não. É conteúdo bem masculino, né? Posições, essas coisas não. Posições tem, dicas de posições para... Tem. Então, todo esse conteúdo voltado para o público masculino é mais exigente. É que ele quer saber qual é o melhor uísque, com os meus melhores carros, as melhores baladas. O que tem de bom acontecendo no Brasil e no mundo? O que tem de bom acontecendo no Brasil e no mundo? Ah, tem bastante coisa. A vacina? É, tá. Isso aí é uma das melhores coisas. O que é mais além da vacina? A volta do Mike Tyson? Tem, tem a volta do Mike Tyson, mas eu acho que o que está acabando já esse período de 2020... A morte do Maradona? É. Hoje do Paulo Rossi? Que loucura, né? Tudo bem. A piada já rolou aí. Zidane, te cuida, hein? Maradona ganhou a Copa lá, 84, morreu. Depois o Rossi ganhou aquela da... A do Rossi foi na... Eu não sou muito bom no futebol, não. Eu acho que eles ganharam a da Espanha, né? 82, eu estava nessa Copa. Ele fez os três gols contra o Brasil. E eu estava nesse jogo... Sério? No estádio e no meu lado estava a Xuxa. Que maravilha. Ninguém conhecia a Xuxa. Ela era apenas a namorada do Pelé. Mas poucos lá fora sabiam disso. O Pelé estava comentando o jogo para a Rede Globo, a Copa para a Rede Globo. Então o Pelé estava na nossa frente, só que do outro lado do campo. Você conheceu a Xuxa então no Audi? Eu já conhecia a Xuxa daqui, porque ela... Imagina, futebol, namorada do Pelé, todo o Brasil. Eu conheci uma loira. Não, mas eu digo pessoalmente, né? Sim, pessoalmente. Aí deixa eu te contar essa história rapidinho. Ela está sentada e tal. Eu tinha comprado uma máquina fotográfica em Andorra. Um principado lá que não tem imposto e tal. Uma coisa super barata. Aí eu fui de Barcelona para Andorra, uma excursão. Voltei, comprei uma máquina. Eu não sabia, nunca soube usar aquela máquina. Tele enorme. E aí eu reconheci a Xuxa num degrau de cadeira embaixo da minha, cara. Eu me levantei e comecei a fotografar ela o tempo inteiro. Rapaz, essa mulher não teve mais sossego. Todos os italianos que estavam no estádio, os brasileiros, todo mundo a fotografar com ela, fotografar e perguntar quem era. Dez anos depois, ela veio fazer uma festa aqui na Ale 88, um desfile que o Miro, colunista, o Claudinho Silva, trouxe ela. Eu levei as fotos. Era foto revelada no papel, Kodak, colorida. Levei as fotos e comecei a mostrar para ela. Ela nunca, nem sabia quem ela era. Comecei a mostrar uma por uma. Ela começou a olhar, veio aqui. Então foi você! Sim, desculpa. Dez anos depois eu pedi desculpa, eu tirei o sossego da Xuxa, mas também deixei ela famosa lá em Barcelona. Muito bem. O Pessim, o que a gente estava falando? A gente estava falando aqui do ano de 2020, que tinha acontecido coisas boas aí. Ah, é? Tá. Pelo jeito não aconteceram muito não, porque ficou só nas que eu te disse. Pois é. Né? Tu pegou Covid? Olha, que eu saiba não, né? Não? Não fez o teste nada? Que eu saiba não. Não cheguei a fazer teste, não. Tem que encerrar? Nós temos um intervalo em comercial aí, o programa tem 30 minutos de duração, um intervalo de 15. Pode ser? Claro. Quem manda sou eu, eu e a Carol. Já, 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 voltamos. Alessandro Pessim, o que tem o melhor trabalho do mundo, do Bela da Semana, Abrindo Jogo. O que tem o melhor trabalho do mundo, Quinta-feira de dezembro, último mês do ano, mês do Natal, e o assunto no Brasil é Covid, vacina. Tá de saco cheio tanto ouvir falar em Covid? É, é complicado, mas estamos chegando no final. Sabe o que você fez no final do bloco anterior? Você comentou, o homem que tem o trabalho, o melhor trabalho do mundo. Sabe que essa frase é do Cacau. O Cacau que fez essa frase, e essa frase ficou o outro. Sabe que a imprensa toda, o Brasil, quando comenta, fala sobre mim, fala dessa frase. Essa frase é tua, sabia? Cara, eu vou cobrar pelo meu trabalho. Ah, merece, merece. Porque isso aí, para mim, tinha sido mesmo uma descoberta de alguém da mídia internacional, que disse, ó, o melhor trabalho do mundo é de um cara de Florianópolis que tem um site com as mulheres mais lindas do mundo. E tudo produzido na casa dele. A tua casa é um estúdio de produção das tuas fotos? Então, na verdade, não é um estúdio, mas eu uso bastante. Geralmente, quando eu tenho especial, eu faço lá. O que é especial? Estúdio entre aspas. É, então, o que é especial? Quando a gente vai fazer o segundo ensaio, tipo, o Má Modelo fez muito sucesso, a gente faz o segundo ensaio, eu faço lá. Ou quando é o Má Modelo muito top, essas coisas. Então, a gente usa sempre para modelos ou eventos mais especiais, né? As suas fotos são... Tem limite de idade para acessar, não? Qualquer pessoa... Sim, tem que ter mais de 18 anos, né? Tem que ter mais de 18 anos para acessar e para ser fotografada também, né? Não, tá. Para ser fotografada... Mas para acessar, como é que vocês fazem esse controle? Então, o controle é o mesmo feito em todas as revistas e sites que tem... Quando você chega lá pela primeira vez, ele pergunta se você é maior de idade, né? Mas não funciona. Dá para burlar. É. Acho que sim. É, mas enfim, é a tecnologia disponível hoje, né? E aí, na tua casa, é aquelas fotos que, por exemplo, namorada, é o cara solteiro, leva a namorada para casa, leva uma amiga e fica na sala. Às vezes rola uma transa na cozinha. Eu vejo muita foto de calcinho sutiã na cozinha, na mesa de cozinha, assim. Então, na verdade, a gente fotografa em toda a casa e tem bastante fotos que a gente fotografa. Só não fotografa na cama, né? Não, fotografa na cama, fotografa na cozinha, em qualquer lugar que o fotógrafo quiser. A modelo está lá à disposição. E você está sempre junto nessas produções? Você que dirige? Então, geralmente, eu costumo dirigir. Eu gosto de dirigir. Geralmente, a minha equipe já está, funciona sozinha, mas às vezes a gente tem que chegar lá e dizer, não, empina mais a bunda, faz mais isso, não sei o que. Entendeu? Agora é porque eu disse que era o melhor emprego do mundo. Trabalho. Além disso, aí ainda ganha dinheiro, vive só do Bela? Então, na verdade, tem algumas coisas que a gente também faz. que eu faço, mas o meu principal negócio, com certeza, é o Bela. O Bela. Sim. E aí, o dinheiro vem de onde? As pessoas pagam, são assinantes? Sim, exatamente. Nós vendemos assinaturas. Hoje, essa é a nossa fonte de renda. Sempre foi, eu nunca fui muito a favor de anúncios, até porque eu sempre achei que era uma coisa que ia acabar migrando para os grandes, que é o caso do Google e Facebook, eles monopolizam a grande maioria dos anúncios, tu deve sentir. Mas é um saco, é um anúncio super rápido, eu acho que não dura nem um minuto, mas naquele momento a gente não tem paciência. É complicado. Um minuto parece uma hora, né? É verdade. Tu está muito querendo ver a coisa e não estou falando com o teu site, não, estou falando negócio de trabalho, informação, notícias. Claro. Eu só vejo o Bela quando o Danilo manda o release de você. O Danilo é o teu assessor de imprensa. É isso aí mesmo. E aí? Quer dizer que toda, acho que é segunda-feira quando ele manda, é o momento bom quando chega o e-mail dele. É meio esperado. Eu estou vendo muita gente de fora, as meninas daqui deram tempo. Você tem dificuldade de botar mulher de Florianópolis no teu site? Não, não tem dificuldade nenhuma, mas realmente a gente tem fotografado mais modelos de fora. Tem muita mulher de Camburu, Camburu tem muitos modelos, e a gente fotografa do Brasil inteiro, inclusive do exterior. A gente já fotografou na Rússia, em São Petersburgo, em Moscou, já fotografamos na Califórnia, já fotografamos em vários países e vários modelos de fora. Na Austrália, na Austrália, fizemos muitos ensaios. Quantos modelos você já namorou depois de fazer as fotografias? Olha, teve algumas que eu namorei. Eu sempre fui de namorar, eu nunca fiquei solteiro, então foram breves nos momentos que eu fiquei solteiro. Namorar uma noite? Também, já aconteceu. Já acontece. E aí, essa tua mulher, ela rola ciúme ou ela entende a coisa como uma... Não, ela sabe que o meu trabalho é extremamente profissional, tanto meu quanto de toda a minha equipe. Não era, até então. Sempre foi, né? E ela sabe... Mas aonde se ganha o pão nosso comer carne, isso é um ditado famoso. Sem dúvida, tem que respeitar ele, já que é o ditado famoso. Mas não levasse muita série, então. Eu levei, levei. Sesc namorava. Não, namorar, namorar, isso acontece, quando você está solteiro rola um clima, né? Está querendo saber muita coisa, né, Cacau? Quem é a da semana? Então, agora, essa semana nós estamos lançando o especial de final de ano, né? O especial é feito com duas modelos juntas, são duas modelos juntas, que são modelos que fizeram sucesso durante o... Lésbicas, não? Não, não, não são lésbicas, enfim, elas estão lá representando, elas ficam juntinhas, bem juntinhas, e aí, aí a gente faz esse ensaio especial, que é um dos momentos mais aguardados do ano, né? Eu acho que não tem criança nos assistindo nesse horário, mas o... Mulher com mulher, rola uma incitação para o público masculino, né, OPC? Sim, sim, rola bastante. Rola? Rola o pessoal, o pessoal gosta, tem o pessoal que prefere ver ela sozinha, tem o pessoal que... Tem gosto para tudo. É, exatamente, então, independente do que a gente fizer, sempre vai ter gente que gosta, e sempre que... pessoas que não gostam, mas de maneira geral, a gente costuma acertar na grande maioria das vezes, né? E sempre seguindo aquela linha editorial de padrão de qualidade altíssima, né? Muita qualidade, muito padrão, uma coisa bem sofisticada, é um nu, sofisticado, artístico, que não é agressivo, né? Você se incomoda com esse teu trabalho, com essa tua atividade? Assim, muita discriminação, processo, gente que te xinga? Não, isso aí é... é muito, muito raro, na verdade, a gente, a maior parte, 99% é benefício, agora, evidentemente, que tem gente que não gosta, não gosta, né? Então, tem gente que não... Esses que não gostam, existem... Tem nem que não gostam de... Tem nem que até que não gostam do sol, não gostam do mar. Gente para falar mal sempre tem, não gostam de dinheiro. Carro, então, virou agora uma febre, criticar o carro dos outros, né, cara? Tu compra um carrinho, mais ou menos, depois 50 anos para comprar um carrinho, acha que está arrombando, eles te detonam. É porque na Europa... Eu não sei se é inveja, não. É que na Europa, aqui, a cultura do povo brasileiro, do homem brasileiro, principalmente, é muito ligada a futebol, carro, né? Sim. Carro é um sonho de consumo aí. Na Europa, já não está mais acontecendo isso. Sim, sim, sim. Até pelo próprio sistema de transporte, muita... O jovem anda de bicicleta, o John Kennedy, o filho do John Kennedy, andava de bicicleta à noite com uma touca, era o homem mais lindo do mundo. Ele desmoralizou o dono de Ferrari, aí a Ferrari começou a ser brega, por isso só tinha jogador de futebol. O John Kennedy, aquela boa pinta, andando de bicicleta, metrô, e aí é muito árabe que tem esses carrões na Europa, carros caros. É verdade. O jovem milionário não está mais nessa, não. Está com a vida mais simples. Tirando o Cristiano Ronaldo, né? Não, aquele ali é porque ele nunca foi rico quando era pequeno. Aquilo é um trauma. O Cristiano Ronaldo está abusando já, porque é avião, é 200 carros, carro que ele nem usa, mas ele quer sair da revendedora fotografando e mostrando. É, deve ganhar também alguns, né? Ele ganha muito dinheiro e é um dinheiro que ele mereceu ganhar, né? Ah, com certeza. E ele é um cara muito, assim, respeitado pela descrição dele. Ele merece o sucesso que tem, né? Ele não é muito de esnobar, mas em compensação que esse homem esnoba de carro, de avião, de iate, né? E pula o muro também. Pessim, quanto é que tu paga de cachê para uma produção? Produção ou para modelo? Para modelo, uma produção fotográfica, né? Então, o cachê costuma ser 3 mil reais, né? Geralmente é 3 mil reais. Não dá para aumentar esse cachê aí, negocia agora. Depende do modelo, a gente negocia, né? Quantos assinantes tu tem? Ah, tem bastante. A gente tem hoje em torno de 1 milhão de visitantes por mês lá. Ah, variedade. Se todos eles pagassem, eu já estava aposentado, né? E tu consegue ver o tempo de duração da visita do teu site? A média? A gente consegue ver absolutamente tudo. Tudo que acontece num site, porque cada vez que alguém entra e digita a Bela da Semana ou qualquer site, ele está fazendo uma requisição para o nosso servidor. Então, tudo fica registrado. Qual é a média de tempo que ele tem de ver? Olha, são em torno de 10, 15 minutos. É o tempo que você levava com a revista Playboy do teu pai? É, eu acho que era mais ou menos isso. Está rindo por quê? É boa essa tua conta, é boa. Ô, Pessim, o que que tu está projetando para 2021, para os próximos 20 anos? Tu vai estar que nem aquele dono da Playboy lá, como é o nome do... É, Hugo Hefner. Tu conheceu ele, não? Não, não conheci. Passei na frente da casa dele, lá em Los Angeles. E aí, fizesse uma foto. Não, não fiz, não. Não era para tanto. E você, tão fã da Playboy, tem consciência que ajudou a quebrar a revista? Sim, ajudei forte no Brasil a quebrar. E por que que a Playboy não deixou de ser revista de banca, de impressa, papel, e não passou a ser... Então, na verdade, eles passaram, mas é que a cultura deles é a revista, entende? Nós já temos essa cultura de ser 100% internet. A concorrência dele que fechou a revista dele veio naturalmente das pessoas que se mostram nas redes sociais de todo tipo. E o que eu estou vendo é uma coisa absurda. É, concordo. O que eu recebo de mulher nua de todas as idades, eu acho que de 18, 20 anos para cima, de homens de 70, 80 anos e muitos conhecidos. É. Mas passo o dia inteiro mandando foto de mulher pelada, cara. Isso é só para deixar o cara mais doido ainda com essa pandemia aí. Mas sabe que... Não posso pegar. Não tem como pegar, fica me reatiçando. Mas o problema deles foi não saber se adaptar a esse novo momento, né, que é a internet. E, além disso, nós temos um problema muito grande. É tanto a nossa indústria quanto a de música e a de cinema. ou seja, todo o pessoal de entretenimento sofre com pirataria. Porque hoje você produz um filme de Hollywood e daqui a pouco o filme está no site pirata. Inclusive, agora, semana passada, teve uma dessas produtoras de Hollywood que processou 2 mil brasileiros por terem acessado sites piratas e visto o filme deles. O que ela pediu? Está pedindo indenização para 2 mil brasileiros. Então, não vai precisar. Entendei até que força essa situação para não trabalhar mais. Irmão, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, Cacau. O papo estava muito bom e infelizmente o tempo acabou. Prazer estar aqui. É melhor quando a gente sente falta do tempo do que dizer pô, está demorando, não acabou ainda. Alexandre Pessim, 20 anos com o Bela da Semana, 1 milhão de acessos. É mole? Até a próxima quinta-feira. Valeu, meu amigo. Obrigado.